Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha baratinha bom, hoje eu vou resenhar pra vocês a Pantene Brilho Extremo essa daqui, tá? lançamento, porque a embalagem deles mudou antigamente era branquinha, como essa aqui essa aqui é a lançamento misturinha, tá? que você mistura nela ampolas ou você faz misturinha caseira em casa, tá? ela é uma base pra você fazer misturinhas então hoje eu vou resenhar primeiro essa daqui a Brilho Extremo, é uma máscara intensiva, tá? depois eu trago a resenha da misturinha, então aguardem bom, então se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo bom, amores, antes de continuar com a resenha eu já quero te convidar a você se inscrever no canal caso você não seja inscrito vem fazer parte da nossa família clica aqui embaixo em inscrever-se no botãozinho vermelho já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? bom, meninas, vamos lá essa máscara, ela tem ação de 3 minutos ó, aqui vem falando que é um condicionador concentrado o cabelo tende a perder o brilho natural a fórmula Ultralight do sistema Pantene Pro V remove as impurezas deixando o seu cabelo 3 vezes mais macio pra aumentar o brilho desde o primeiro uso, tá? eu utilizei ela logo depois do shampoo ela promete ela vem prometendo aqui eliminar as impurezas do cabelo deixar ele 3 vezes mais liso aumentar o brilho desde a primeira aplicação ó, igual aqui também tem falando vem falando 3 vezes mais macio e brilhante promete ser uma máscara intensiva ela é bem cheirosa o cheiro é super gostoso eu amei o cheiro o cheirinho fica no cabelo, tá? só que não fica cheiro forte ela é mais emoliente não sei se vocês vão conseguir ver peraí a Rig Light tá estourando mas ela, ó quando você vira ela quase derrama e ela é branquinha eu usei tá na metade eu só usei ela uma vez então eu achei que ela rendeu muito mas vamos lá falar como foi eu lavei com shampoo aí eu vim aplicando ela no banho mesmo ela é uma ação de 3 minutinhos porém eu deixei uns 15 minutos pra ver como seria o resultado se seria melhor que vai ver como seria male é algo mais fácil Então eu deixei ela agir no cabelo Logo depois eu enxaguei e condicionei, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí agora o resultado dela Logo assim que eu terminei de finalizar Pra mostrar pra vocês como ficou Bom, acabei de secar o cabelo Agora eu vou aplicar um óleo em cero Vou utilizar esse aqui, o Absolute Oil Que é lançamento da Prohal E eu tô gostando muito Porque ele é maravilhoso, ó Eu vou aplicar aqui Primeiro nas pontas e no crescimento Só depois que eu aplico nessa parte de cima aqui do cabelo Ele dá muita maciez Bom, então vamos lá pro resultado O resultado da máscara, gente Eu gostei muito porque Ó, hidratou bastante Eu tô com muito frizz, mas quase não se percebe os frizz por cima Ficou muito tranquilo E eu achei que o brilho extremo Dá sim, ó Deixa muito sedoso o cabelo Bem brilhoso Eu tô com a luz natural aqui Pra ver se vocês conseguem ver melhor E a máscara tá 100% aprovada Eu gostei muito Principalmente da maciez Que ela dá pro cabelo Deixa o cabelo super macio, tá? Muito sedoso As pontas ficam super macias Bom, gente Eu gostei do resultado Eu achei que deu um brilho legal Achei que ficou bonito Ficou macio E bem sedoso O que ela promete é 3x mais maciez e brilho Eu achei que ela deu um brilho bacana E a maciez, realmente, gente Ela dá uma maciez incrível pro cabelo Muito, muito macio o cabelo fica É muito bom pra aquele cabelo que tá bem ressecado Bem poroso Porque deixa um macio gostoso Fica assim um cabelo sedoso, sabe? Bem suave o toque É maravilhosa E ela custou 19 reais Eu achei o preço caro Eu achei caro Por ser uma máscarazinha de farmácia Então eu aprovo Eu recomendo Se você não testou Pensa em testar Vale a pena Eu comprei ela na farmácia Não sei se você vai achar em mercado Mas em farmácia com certeza você vai achar Se inscreva no canal Deixem aquele like no vídeo E comenta aqui se você já testou essa máscara Eu quero saber se você testou E se você gostou, tá bom? Então fiquem com Deus Um super beijo Muito obrigada por ter assistido até o final Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti